Música 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 Você está acompanhando o Vígono do Cerculo? Haluka vs Redpill? Ah, a finalista apareceu pra mim um vídeo do Nando Moura falando desse Haluka Vamos falar de Haluka Tem que ver o vídeo do Digo Pô, mas o Digo vai ficar Pô, Haluka, cara Isso não se faz, cara, porque Quando uma pessoa ama Você não pode brincar com os sentimentos da pessoa Foda ver o vídeo do Digo Foco, galera, a gente precisa ver o Nando Moura falando Desse, dessa Desse, é Dessa pessoa Pô, vamos ver o Digo, Nando Moura Que videozinho merda, hein Caralho, vou ter que ver esse merda desse Digo Tá alto É, porque tipo assim, parece mais mulher do que homem realmente, né? Não, eu falei, essa semana foi uma bagunça Esse caso, na real, é uma bagunça Esse caso, na real, é uma bagunça Porra, não consigo ver esse merda falando rápido, não O que não sendo bastante, foi feito uma outra versão desse vídeo Chamados de uma resposta com mais calma Com a justificativa de que o outro tinha ficado muito ruim E o que, olha só, esse também foi Então ficaram dois vídeos de resposta da mesma parte Enviados ao mesmo tempo Num período em que o outro lado só tinha se manifestado uma única vez E agora aquela resposta que tinha sido apagado antes Infelizmente, foi apagada de novo Uma pena, porque era um ótimo tutorial de como não fazer um vídeo de resposta Deu pra entender quando eu falo que isso se tornou uma bagunça? Então, piora muito quando você assiste os vídeos Porém, pra contextualizar, os dois canais envolvidos são G&L, que tem 10 mil inscritos, que posta um conteúdo de academia E é isso Além de que, ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás Mas não tem muito o que dizer Cara, coitado de G&L, 10 mil seguidores Pior que eu Que merda é essa? Uma luca de 300 mil que faz uma parada um pouco diferente A ideia é justamente entrar em contato com alguém Que se aproximar da pessoa Gravar a conversa que tiveram no Discord E expor o acontecido Transformando a situação em entretenimento E não sou nem eu que tô dizendo isso É ele mesmo Como eu faço em todos os meus vídeos do canal Eu pensei Eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram E eu juro É sempre assim Eu vou mandar mensagem pra esse cara E se ele morder isso que eu faço um vídeo? E ele mordeu Acho que deu pra entender Que não sou eu que tô rotulando o conteúdo do cara Como eu faço em todos os meus vídeos do canal A questão é que a situação já se repetiu Com o Hulk.br O blusão O Matheus Wang E em todos esses casos Cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto Porém Não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí Então aos poucos o seu conteúdo começou Caralho, eu poderia ter sido exposto, né Cara, porque eu sou um cara que a galera julga como sendo um cara ruim, né Eu poderia ter sido exposto, né Pensava atingir pessoas que não tinham feito nada demais E não, eu não tô falando do Jean Porque antes dele, foi postado esse vídeo Dando ideia na mãe do moleque até ele tiltar O que o Tito meio que já diz tudo, né É o Haluka dando em cima da mãe de um inscrito Onde a senhorinha corresponde E no final tudo isso é exposto Pra que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação Alô Alô, Kenyon Como que você tá? Eu tô ótima, maravilhosamente bem Essa é a sua voz mesmo? Ah, você falou que você queria que eu falasse sem vice-mod? Amei Tô te vendo Tipo assim Você tava sempre Ah, quero falar com a tua mãe Quero falar com a tua mãe Por que essa coisa assim? Você vai fingir que você não sabe, né Cara, quando eu te vejo daquele jeito Eu fico lésbica No total a gente ficou Caralho E tudo isso foi só o Haluka iludindo uma senhora Pra no final do vídeo zoar com o filho dela É, sua mãe tá acordada ainda, véi? Ah, minha mãe Eu acho que minha mãe vai tá acordada nessa hora, mano Ah, não sei Esses dias eu fiquei falando com ela até umas 6 da manhã Eu acho que sim Tá dormindo, cara Atende ela lá naquele lugar ali onde você sabe Você tá puto comigo, cara? Eu sei exatamente o que eu tô sentindo, tá ligado? E eu amo a sua mãe, véi Caralho, mas essa porra é a voz de verdade É a voz de mentira Puta que pariu Que estranho De verdade Se você quiser eu te mando os áudios que ela me mandou, tá ligado? Pra você parar de duvidar Ah, não precisa Depois eu posso conversar com a minha mãe sobre isso Mas você tá de boa com isso? Sim, cara Precisava de tudo isso? Falou Tamo junto Moleque do caralho A ideia era deixar ele puto Mas eu acho que eu acabei deixando ele traumatizado, mano Mas enfim Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Nossa, eu amei Que culto maravilhoso Coisa boa, né? Iludi uma senhorinha pra jogar isso na cara do filho dela E expor pra todo mundo ver Esse garoto deve ter feito algo muito absurdo Caralho, que coisa escrota, cara Pô, mas às vezes a mulher Pô, eu tava brincando, cara Doença pura isso Insurdo pra merecer algo do tio Enfim, tem esse moleque do meu servidor Que apareceu em um vídeo meu E desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso Ou seja, chato pra caralho Que motivo merda, hein? Tu só inventou alguma coisa pra justificar toda essa exposição Pra não reclamarem do que você fez Porque bem Parece ter funcionado, né? Todos os comentários são positivos Tirando, é claro, os mais recentes Que aí sim a galera começou a entender o teu jogo A questão é que o conteúdo aos poucos ia nessa direção Na ideia de expor qualquer pessoa Que se aproximasse Seja alguém mau caráter ou não E essa senhorinha foi sua primeira vítima E eu falo assim porque isso é crime Não só a exposição de uma conversa particular Mas a divulgação em teor difamatória e humilhante O que isso aconteceu faz um mês Faz um mês que esse problema se iniciou O que nesse meio tempo ridículo Você já se adiantou e arranjou outra pessoa Pra expor sem necessidade O que é claro Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo Porém na visão do próprio Haluk Isso é o auge do entretenimento brasileiro Como eu faço em todos os meus vídeos do canal Eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram Desceu o auge do entretenimento brasileiro Agora deu carai mesmo, viu? Ai, ai, mas eu ainda não expliquei Qual é esse tal auge do entretenimento, né? Esse é o vídeo Foi daqui que esse problema começou Uma conversa de quase 3 horas Resumida em 16 minutos de vídeo Onde quando você assiste Na boa Você acha que o Jean não presta Que ele é um cara sem noção Que esse maluco usa esse bigode de caminhoneiro, cara? Parece um pedreiro assassino De filme pornô É a galera de pára Essa era a ideia que o vídeo passava Era isso que dava a entender Além, é claro, de pintar o cara Como um completo estranho O que só é um spoiler É tudo mentira Tudo não passa de uma narrativa E isso foi provado Pelos dois vídeos de resposta do Jean Onde ele apresenta provas Mostra prints Dá contexto de muita coisa Porém, eu não vou ficar aqui Botando os trechos E assim, utilizando os pontos mencionados Senão o vídeo Ele ia ficar gigante Oi Nesse vídeo eu resolvi expor Um tiktoker gado famosinho Que se autodenomina Redpill Narrativa O que ele acabou de fazer É te convencer De ter raiva da outra parte Até porque Como é que alguém teria pena De um tiktoker gado Que se autodenomina redpill Tudo começou Quando o maldito do Paulo Matias É um colega meu youtuber Me adicionou em um grupo de pessoas Que ele queria convidar Para o aniversário dele Só que ele adicionou Esse cara lá também Então consequentemente Ele conseguiu o meu número do whatsapp E veio me chamar Mais uma vez narrativa Porque não foi assim que rolou O que é provado Pelo vídeo resposta Não sei se eu amo esse lugar O Jean não entrou em contato Por conta do grupo Ele não se aproveitou Da oportunidade Para pegar o número de ninguém Com uma história dessa É natural sentir aversão A quem faz esse tipo de coisa Porém a verdade É que eles tinham contato Desde o ano passado A primeira conversa Aconteceu no Instagram No dia 23 de julho Depois ele foi no pro whatsapp E a data continua próxima O que é muito diferente Dessa história Da festa do Matias Até porque esse grupo Só foi criado No dia 21 de novembro Quatro meses depois E eu confirmo isso Porque Caralho maluco É desistível Eu também fui convidado E a data é a mesma Então o argumento utilizado De Tudo começou Quando o maldito Do Paulo Matias Me adicionou em um grupo De pessoas Que ele queria convidar Para o aniversário dele Só que ele adicionou Esse cara lá também Então consequentemente Ele conseguiu o meu número Do whatsapp E veio me chamar Esse argumento não existe Isso é narrativo Fazer com que o cara Apareça um stalker Alguém que te perseguiu Sendo que não é verdade Porque nas duas prints É você quem envia A primeira mensagem Então nos dois casos Foi você quem foi atrás Haluca E não é ele O que além disso Você faz um outro comentário Que é mais uma tentativa De manipulação Detalhe Eu desativei o meu número Depois disso E peguei outro Dando a entender novamente Que era um cara Que te perseguiu Pois é Essa porra Parece meio Michael Jackson Chegando a ser um incômodo Ou talvez um perigo Ao ponto de precisar Trocar de número É parece bem sério Mas o engraçado É que não só vocês dois Tiam o número um do outro Bem antes de todo Esse problema acontecer Mas também Porque dias depois Você enviou uma mensagem Para ele pelo Instagram Avisando ter trocado o número Porque tinham vazado O que prova que sim Isso realmente aconteceu Você desativou o número antigo E pegou o outro Porém não foi por conta do Jean O que mostra Que você se aproveitou De algo que realmente aconteceu Mas mudou um pouco a história Para dar a entender o pior Passar aquela ideia De que o cara não presta E isso foi feito conscientemente Porque você sabia o motivo De ter trocado de número Você só inventou essa história Porque convém Você sabe o nome disso, né? Manipulação narrativa E olha Você ainda consegue piorar Até porque não tem porquê Ele chegar falando isso Para um estranho do nada Mas foi exatamente o que ele fez Mais uma vez reforçando a ideia De que o cara era um completo estranho O que a gente descobriu depois Não sei verdade Só que o mais interessante É como essas informações Foram aparecendo aos poucos O que para vocês não ficarem perdidos Já que são três vídeos enviados Por parte do Haluka Uma coisa que diferencia bem entre eles É a roupa Essa daqui É a do primeiro vídeo lançado Justamente o Exposed A roupa escura do vídeo-resposta Que veio logo depois E por fim Essa imagem angelical Toda fofinha Passando inocência É do segundo vídeo-resposta Aquele com o título de Uma resposta com mais calma Eu sei que isso parece bobagem Mas é bem importante Porque daqui pra frente Um vídeo vai desmentir o outro É um monte de argumento inconsistente Que ele mesmo se refuta Então tendo isso em mente Sobre aquela primeira mentira O Haluka respondeu o seguinte Valeu Igor Valeu Igor É essa porra é mulher mesmo Tem braço de mulher Ombro de mulher Mulher Mas eu não respondi O que foi um dos motivos De eu ter ficado tão irritado No vídeo-resposta Que eu fiz pra ele Então beleza A situação deixou de ser Ele é um completo estranho Pra aquela foi a única mensagem Eu não respondi a ele O que Tá Faz sentido Dava pra comprar a ideia Porém Porém a conversa vazou Foi postado em um canal no YouTube E mostra mais uma vez Que o Haluka mentiu Mentiu no primeiro vídeo E na resposta Se justificando Com uma outra mentira Hora hora Acho que a vista é um puta de um gostoso Rola Não mentira Não sei como me apresentar E aí E aí Parece que eu acabei de ver Um puta Homem Aqui no meu Whatsapp Que isso Mas pra você Não tem essa Tá ligado Pode ser baita Pode ser puro Oi gente Desculpa a demora Eu te segui lá Na conta nova Porque eu não tenho Costuma muito de usar Whatsapp Nem o Instagram Porque eu sou nessa Senão eu já fico no Discord Mas É Muito obrigado cara E Igualmente Desejo todo o sucesso Do mundo pra você Você é uma pessoa Extremamente carismática E fofa pra caralho É Ih Feliz Natal Feliz Natal A última coisa que eu falo Infelizmente eu sou agnóstico Então eu só acredito tocando Tá ligado Eu tenho que ter a prova Depois disso fica difícil né Acreditar nessa história De que não respondia De que não dava abertura Depois de julho O máximo que aconteceu Foi ele ter respondido Um stories meu ou outro Mas eu não respondi E mesmo assim Tinha pessoas falando Que eu tava iludindo E brincando com sentimentos Eu não vejo Como eu poderia estar iludindo Alguém deixando a pessoa no vácuo Mas Acho que a vista é um puta De um gostoso Então sim A gente tinha um contato Superoficial E eu sabia quem ele era Mas nunca fomos amigos Como ele afirma No vídeo dele Que a gente era E em vários momentos do vídeo Quando ele diz Que achava que tava sendo Correspondido por mim Eu respondo falando Baseado em que Baseado nisso daqui ó Que isso Mas pra você Não tem essa Tá ligado Pode ser baita Pode ser puta Eu não tinha iludido ele Em nenhum momento Muito pelo contrário Eu não respondi As mensagens dele Como eu falei Aquele print Onde eu chamo ele de bebê E falo que eu ia Na festa do Paulo Só por causa dele Foi literalmente A única vez Que eu Iludi ele O print mencionado É aquele sobre o número Em que o Haluca Se refere ao Jean Com apelido fofo E a uma outra mensagem Enviada no mesmo dia Onde o Haluca escreve Pra falar a verdade Nunca quis ir na festa do Paulo Só queria encontrar você O que até então Tinham sido as únicas mensagens Mostradas pelo Jean No seu vídeo resposta E é por isso Que o Haluca afirma isso Foi literalmente A única vez Que eu Iludi ele Isso que dá Afirmar o que é mentira A real Como eu falei Essa afirmação só existe Porque até então Essas eram as únicas mensagens Que mostravam algum carinho Por parte do Haluca O que também Eram as únicas provas Por parte do Jean Que garantiam Que ele não era Um total desconhecido Então vendo assim Tirar a importância Dessa sprint Seria perfeito Pro Haluca O que foi justamente O que ele tentou fazer aqui Porém A conversa vazou E é aquilo né Ficou nítido Que o Haluca mentiu Que jogo é esse cara Porque ele afirmou Ele disse com todas as palavras Foi literalmente A única vez Que eu iludiei E olha Isso é uma afirmação Isso é uma afirmação Num contexto Onde haviam outras mensagens Essas que iludiam Muito mais Então Qual que é o nome disso Haluca Mentira né Da sua parte Mentira né Enquanto o Jean A todo momento Essa risada que é foda Conversas Tudo que ele tinha Ao alcance Pra tentar limpar a imagem De assediador Que o teu vídeo criou Tu se garantia apenas Com sua palavra Porque olha Não tá valendo muita coisa não Mas como eu disse Dá pra piorar Não é mesmo Tem sempre como piorar Então outro ponto Bastante importante É que pra quem não sabe Pra quem não conhece O Haluca se apresenta No masculino Ele é um garoto Então Jean Demonstrando interesse É algo muito íntimo Uma informação Que ninguém sabia Mas que foi exposta Pra todo mundo Do dia pra noite Ainda mais Que foi uma conversa Três meses atrás Privada Que foi exposta Como se fosse Super divertido Zoar da sexualidade Dos outros Eu realmente tenho interesse Em ti Haluca Caralho mano Eu acho que eu sou gay Só que o ponto chave Não é esse Não é só dessa informação Ter sido exposta Mas sim como Haluca reagiu a isso Primeiro ponto interessante Que eu gostaria de falar aqui É que ele tá mentindo Nessa parte Sobre ele ser bissexual E eu ter exposto A sexualidade dele Baseado em juro por Deus Acreditem no que eu tô falando Que isso Haluca Tu sabe mais Sobre a sexualidade De alguém Do que a própria pessoa Que papo é isso Basicamente o que ele tá fazendo aqui É querendo pegar a causa LGBT Pra se promover em cima Pra pegar a galera LGBT E ficar com peninha dele Porque ai você expôs A sexualidade E não quer é bissexual Você não quer mentira Ele é heterossexual Sempre foi Não tem certeza Se a sexualidade Sua bunda Sua filho da puta Você tá certo cara Você tá certo Você com certeza é bissexual Que isso Haluca Que coisa feia Esse é o tipo de coisa Que eu não esperava de você O que referente a isso Uma das primeiras conversas Entre os dois no Whatsapp O Jean envia o seguinte áudio Rola Não mentira Não sei como me apresentar E aí Haluca Tudo bem? Parece que eu acabei de ver Um puta homem Aqui na minha Whatsapp O que mostra que Desde o começo O Jean considerava o Haluca no masculino Que ele não só sabia se tratar De outro homem Mas que ainda assim Mantiu o interesse Isso sendo um áudio Enviado no ano passado Uma das primeiras mensagens Entre os dois Então deveria ser algo natural De se assimilar Porque a todo momento Se referindo ao masculino Não é possível pensar no contrário Tanto que na própria Cal Na própria conversa exposta ao Haluca Ficou nítido isso daí Não, 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 não Fiquei um pouco tímido por estar na sua presença Por quê? Não, porque eu gosto de você Na sua mãe Você gosta de mim? Uhum Tenho um gostinho Um gostinho Eu realmente tenho interesse em ti Haluca Caralho, mano Eu acho que eu sou gay Mesmo ele claramente se referindo ao Haluca no masculino E dizendo literalmente que gostava dele Que tinha interesse Ainda assim um cara vai lá e manda uma dessa Mas então Sabe o porquê do Haluca ter tanta certeza disso? Do porquê ele falar com tanta convicção? É o seguinte Aparentemente em algum momento O Haluca mentiu pro Jean Dizendo ser biologicamente mulher Justamente pra confundir a cabeça do cara E não sou nem eu que tô dizendo isso O próprio Haluca confirma no seu primeiro vídeo resposta O que depois disso De botar na cabeça do cara essa informação O Haluca inventa toda uma narrativa Isso ainda no Exposed Pra dar a entender o seguinte Enfim, nisso já ficou claro O sexo biológico que ele achava que eu tinha Bucê O que é mais uma mentira Porque com um mostrado Desde o começo Jean considerava o contrário E aí Haluca, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um Puta homem aqui na minha WhatsApp Eu realmente tenho interesse em ti Haluca Eu acho que eu sou gay Além de ser lindo de ouvir essa contradição no próprio vídeo, né? Primeiro admite Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher Pra saber qual seria a reação dele E depois pergunto Por que que ele tá pensando isso? Ele é hétero Pra ele, eu tinha vagininha Desde o começo da casa E aí Haluca, como é que você explica isso? Era passar pras pessoas Que você não pode simplesmente Sair por aí Falando merda pra alguém Sendo criminoso Ou nesse caso em específico Objetificar a pessoa Colocando valores profissionais Em uma conversa de flert Com o objetivo de controlar o bem Criminoso Olha isso, mano Colocando o cara como Como o cara que tá se aproveitando Da posição profissional dele Ele não tava expondo Ele tava tendo uma conversa privada Com alguém, tá ligado? Fofocando Todo mundo faz isso Ah, mano Esse cara é um bom caráter do caralho Ou na moral Uma situação bem engraçada, né Perfeita de se usar como argumento Ah, mas ele achava que eu era mulher Então com certeza o cara é hétero Sendo que você mesmo admite Ter passado essa informação pro Jean Então se eventualmente Ele começou a te considerar no feminino Foi porque você mentiu pra ele Dessa forma, o seu argumento Essa afirmação de que o cara é hétero Porque pensava que você tinha bucetido Nem faz sentido Já que foi você mesmo Que inventou essa história Então Haluca Eu sei que você fez esse vídeo de expressos Isso já ficou claro Mas se refutar desse jeito É brincadeira, né O que esse não foi o único momento Essa informação maravilhosa Essa mentira que você contou Pra deixar o cara confuso Acaba se tornando base Pra vários dos seus argumentos Respeita a última coisa que tu teve, meu cabaço Até porque ele sempre me tratou No pronome correto Antes disso Ele só começou a bugar Pra falar o meu pronome corretamente Quando eu falei pra ele Que eu era biologicamente mulher Esse trecho é maravilhoso Nossa, como é incrível A linha de raciocínio do Haluca, né Porque nesse pequeno corte de 10 segundos Ele mesmo deixa claro Que o Jean sempre se referiu No pronome certo Ou seja Sempre se referiu a ele no masculino O que prova mais uma vez De que o Jean tinha interesse Sabendo se tratar De um outro cara Mas o ponto alto desse corte É a contradição dessa frase Pois é Tem uma porra de um face app E tem um Um efeito nessa cara dela Então Haluca Quer dizer que você confirma Que o motivo dele errar O seu pronome Foi por conta da mentira Que você disse? Tu acabou de falar Com todas as palavras Ele só começou a errar Meu pronome Quando falei Que era biologicamente mulher Então é uma questão muito simples O cara ficou confuso Ele se tratava de um jeito E você falou que não era O que é isso? Resumindo Berol Com informar Saudar a bunda É uma mina Que quer parecer um cara Que finge ser uma mina Faz a tabela verdade aí Pra gente A Microsoft Um dos motivos Do porquê o Jean Mereceu o X-Pose Na real não vale de nada Até porque Caralho Ficou zoando Meu pronome Tu para de zoar Meu pronome Beleza Dois pontos já foram resolvidos Mas antes de ir pro último Eu queria fazer um paralelo Entre os dois vídeos Respostas Porque Na boa Um vídeo anula Completamente o outro De primeiro momento O próprio Haluca Diz que usar doença Como justificativo É patético Porém ele posta um vídeo Logo depois Fazendo o seguinte É importante separar A vida pessoal Da profissional Mas como o Jean Falou de problemas Da vida pessoal Dele em seu vídeo Nada mais justo Do que eu fazer o mesmo Sério que eu vou ter Que fazer essa porra? Bom vamos lá O Jean L fez um vídeo Resposta ao meu vídeo Sensacionalista pra caralho Com musiquinha triste É importante separar A vida pessoal Da profissional Mas como o Jean Falou de problemas Da vida pessoal Dele em seu vídeo Sensacionalista pra caralho Com musiquinha triste Nada mais justo Do que eu fazer o mesmo Nada mais justo Tá de sacanagem Você cagou Pra condição dele Ignorou o fato Do pai dele Tá internado Demonstrou o máximo Desrespeito possível E agora eu me mando um Nada mais justo Tá esquecendo as merda Que cê disse? Eu passei por essa situação No pior momento Da minha vida Meu pai Fez transplante de rinho aí Ah entendi Entendi Seu pai tá doente Sua mãe tá Logo Justifica Não Não justifica nada Esse na real É o final do vídeo do Jean Onde ele separa um espaço Pra dizer como esse problema Apareceu em um momento ruim Ele não usa de justi... Na minha época Na minha época Sabe como é que essa porra Se resolvia? Isso aí Justificativa Ele não tenta diminuir o que fez Muito pelo contrário Ele te pede desculpas Agora vendo o vídeo Eu realmente percebo Que tu não tava gostando Da conversa Eu consigo reconhecer Mas não na hora E eu me imaginei Que a gente tava tendo Um assunto confortável Pros dois Só que eu me enganei De coração Me desculpa Eu reconheço Que foi um incômodo Mas isso você não considera Isso você ignora Na tua cabeça Tudo que ele diz É justificativa Pra alguma coisa Então você mandar uma dessa Ah, entendi, entendi Seu pai tá doente Sua mãe tá... Pra depois vir com isso aqui É importante separar A vida pessoal Da profissional Mas como o Jean falou Por tudo que tá rolando Na vida pessoal dele Porque obviamente Ele ia ficar doído com o vídeo É óbvio que ele ia tentar Tipo Fazer alguma coisa Pro vídeo não tá lá Não, não que você seja responsável Por tudo de ruim Que aconteça com ele Pra quem gosta de cassino E se divertir jogando Eu sei que parece que já deu Que já foram muitas inconsistências Frases de um vídeo-resposta Que podem facilmente ser usadas Pra rebater o outro Mas eu juro pra vocês que tem mais Até porque A dinâmica entre eles É totalmente diferente Em um, a Lucas se porta De forma agressiva E no outro A imagem de Helical Tenta sobrepor O que quando se tem Uma mudança tão repentina É normal achar estranho Ainda mais em um caso como esse Onde a pessoa vai e diz Você é baseado em que? Seu filho da p... Você com certeza é bissexual E... Vora McLovin Eu nunca te faltei com respeito Imagina se tivesse faltado Pra isso Deixando claro Que eu não quero Que o Jean tome hate De jeito nenhum Porque ao contrário Do que fazem na internet Eu não acho que ele Ter tomado uma atitude de babaca Fazer ele ser um monstro Que merece morrer E ter o seu trabalho Totalmente arruinado Falou a pessoa Que transformou o cara no monstro Expôs na internet E quase fez o trabalho Dele ser totalmente arruinado Dizer que tu acha Que ele não merece Passar por isso Vai totalmente na contramão Do que você afirmava Que ele foi babaca Tá ligado? Ele foi babaca? De que ele foi babaca comigo Por causa dele foi só babaca mesmo Ele foi babaca 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 Entendeu? Ele foi babaca Tá ligado? Mas ele foi babaca Tá ligado? E ele foi menos babaca Por causa disso porra Esse cara foi babaca comigo É bem diferente do que você diz depois Porque ao contrário do que fazem na internet Eu não acho que ele ter tomado uma atitude babaca Fazer ele ser um monstro Sabe o que isso parece? Você ir todo calminho Com roupinha fofa Falando baixo Dizendo ser contra algo Que você mesmo criou Esse trecho fica lindo Quando a gente junta com esse daqui Meu Deus, cara Na moral Esse cara precisa aprender A atuar melhor, velho Ele é um ser humano Assim como eu Que tem o sonho De trabalhar com a internet Eu como uma pessoa Que fez teatro por três anos Eu sinto uma leve dor física Vendo isso, cara Afinal é assim que aprendemos E evoluímos como pessoa Não tô conseguindo comprar Essa atuação ridícula Basicamente ele fica Tentando pegar por emocional Nisso concordamos Porque sim Pega muito mal esse trecho Tu reclama de exatamente Tudo que você mesmo faz Eu quero esse game, cara Qual é esse game? Eu tô vendo essa porra Até agora Pra ver se aparece O nome do game É maneiro esse jogo É maneiro esse jogo É maneiro esse jogo É maneiro esse jogo Uma pessoa como bom Não fez isso? Coditou a possibilidade Antes de postar o conteúdo Taxando alguém Não como uma pessoa Mas como criminoso Tu pensou nisso? Porque não adianta nada Cobrar do público Se você mesmo não segue O que diz A reação de quem Retiou o cara É simplesmente reflexo Do seu vídeo Onde você taxou o Jean Como bem entendeu Então não vem nem dizer Que esses prints são forjados Porque estão todos salvos No Wayback Machine Então quando eu uso o trecho De você mesmo dizendo Que o que você tá fazendo É a tua ação É porque eu sei que você mesmo Não acredita no que diz O que bem Não é só aqui né Só novamente reforçando Nenhum dos vídeos do meu canal Foram tirados de contexto Pra distorcer a situação Ao meu favor Tenho certeza sobre isso Porque só com o seu vídeo Sobre o Jean Ficou nítido várias coisas Que tu tirou de contexto Ao seu favor Criou várias histórias Pra te dar razão Chegando a mentir diversas vezes Ao longo dos vídeos Resposta E nisso a gente contabiliza com Três vídeos manipulados? Porque na boa Quem me garante Que os outros também não foram? A sua palavra Já não tava valendo de nada Um bom exemplo Se eu ganhasse mil dólares Por cada vídeo Eu ia expor até o Ronaldo Mora Mil dólares cada vídeo Vídeo Eu não preciso falar nada né Eu acho que assim A gente fecha o Mas alguém Lá da plataforma Do YouTube Ainda vai lançar Um expose Fudido desse cara Tem a possibilidade Ela tá metendo louco Por atenção Hum será? Que porra é? Parece um David Boy Do inferno É a minha cara dela de fazer Mas caso for verdade Eu printei todos os youtubers De contas grandes Diz que seguem ela E nem adianta parar de seguir Se for fazer algum vídeo Porque já tá printado Porque na época Eu assisti esse vídeo E nem tinha me ligado Só que alguns dias depois Um amigo veio me chamar No WhatsApp Perguntando se eu pretendia Fazer algum vídeo Sobre o Haluka Porque eu respondi Tô sabendo de nada O que que tá rolando? E ele me explicou Que uma doida Tinha feito um expose Assim pena em cabeça E disse que um youtuber grande Ia comentar sobre isso também O que ele mostrou Quem era a garota E eu respondi Tô ligado quem é ela Ela tinha um canal De opinião também E o que Esse era o motivo De eu a seguir no Instagram Quando eu comecei o canal Era comum eu tentar Entrar em contato com quem tinha Um conteúdo parecido E era só isso mesmo Porém, ao que parece Ela se aproveitou disso Pra me usar como defesa Como se eu também Fosse fazer algum vídeo Sobre o assunto Disse que eu tava num grupo Junto com o Azul O que Não faz o menor sentido A gente não tem nenhum contato O que depois de ouvir sobre isso Eu respondi Isso acaba sempre acontecendo Porque realmente É mais comum do que parece O pessoal usar o meu nome Desse jeito E aí sim eu entendi O vídeo do Haluka Aquele final era quase que Uma ameaça pra mim O que eu tomei na cabeça à toa Tanto que eu falei Pô, mas era só me perguntar Porque a gente ficou conversando Sobre o assunto E esse amigo me deu a ideia De resolver logo com o Haluka Pra esclarecer a situação Até porque Eu não tenho E nunca tive o contato dele O que eu concordei Vamos sim Quando é que ele tá livre Seria algo rapidinho mesmo Só pra esclarecer Não é nada sério Caralho Agora eu tô sacando O Haluka Caralho Que porra é essa Putz, Diego Dei em cima do Haluka Ai caralho Vou fazer um vídeo Caralho Diego vacilou Vacilou Chegando lá Te falo O que eu avisei Eu juro que eu avisei Sempre esqueço de responder Mas dessa vez não foi o caso Mas ele me falou por áudio Que o Haluka tava ocupado E tranquilo É normal isso acontecer Porém de noite Eu recebo a seguinte mensagem Mano, tá aí Ele não quis ir cá Contigo E falou que nunca iria O que aparentemente Motivo disso É porque eu não fiz vídeo Defendendo ele, tadinho Não fiz igual todo mundo Quando ele sofreu um falso exposed Onde por conta disso Ele botou na cabeça Que eu odiava Que na moral Que papo é esse, Haluka Tu sabe bem o motivo De eu não ter falado sobre o assunto Não só você Mas como tu gosta muito De usar o nome do seu advogado Ele também sabe o motivo Tanto que ele me ajudou Na época onde o Haluka Sofreu exposed Por alguma razão Eu não me tava ali no meio Como se eu fizesse parte Do servidor dele Do Discord Tanto que eu mencionei isso Na conversa com esse amigo Eu falei que tinha ficado preocupado De me aproximar do Haluka Com medo de dar ideia Pra esse negócio Pra essa história Até porque se eu falasse do assunto Iria contribuir mais ainda Pra esse pensamento O que pra ninguém dizer Que eu tô inventando história Nessa época 11 de março de 2021 Foi feita uma live Onde meus dados pessoais Eram vazados juntos A os do Haluka Caralho Dos Santos e Silva Filho Jamais seria eu Pô Que nome é esse cara Rodrigo dos Santos e da Silva Nome genérico 1-3-9 Tem um canal aí Com mais de um milhão De inscritos Do goleiro, né Do goleiro Né Do goleiro safado É E tem um outro tal Chamado Haluka Situação chata, né Nesse mesmo período Você, Haluka Postava TikTok chorando Porque tinham te botado Em óbito no Instagram Gente, eu preciso da ajuda De vocês Com o problema Que vem acontecendo comigo Desde que eu postei Meu último vídeo no YouTube Que é o Sponamofobics Onde as pessoas do vídeo Me ameaçam de morte Eu acordei E fui entrar naquele site Que começa com o Inster E termina com o Tagran E minha conta Tá falando como morto Tá lá como memorial Agora Se vocês olharem Eu não sei o que fazer É ruim, né Na mesma época Eu também fui colocado como morto Mas isso foi no SUS Onde foi uma merda Pra eu tomar vacina depois Então quando eu li essa mensagem Eu só não entendi Eu queria resolver Uma situação simples E você negou Porque eu não fui Que isso, cara Um cara foi botado como morto no SUS Fiz vídeo te defendendo Sendo que você sabia Passando pela mesma situação Os mesmos ataques Tu botou na sua cabeça Que eu te odiava Baseado em nada E quando eu tava disposto A resolver algo simples Você me ignorou Nem se deu o trabalho De falar comigo Nem me mandar mensagem Que tu fez Mandou outra pessoa Sentiu, hein Caralho, Diego Assume, filha da puta Tu queria É, Raluca Porra, Raluca Soa falar por você O que é uma pena Era mais fácil Ter resolvido isso na hora Eu tava disposto A entender o que tinha acontecido Mas fazer o que, né Você não quis Pô, que pena tudo isso Queria resolver esse mal entendido Mas faz parte Onde eu fiquei Mocota pensando no assunto Pensando em algo mais Que poderia ter feito De ruim a você Mas não Não tinha motivo A gente nunca teve contato Então, Raluca Se você me odeia Porque não te defendia Porque não fiz vídeo Sobre você Fica tranquilo Agora você tem um vídeo Só seu Caralho Humilho Eu sei que o vídeo acabou Pelo menos era pra ter terminado Mas ele Caralho Esse final foi humilhante O que a gente tem aqui A calvazada do Gena, Raluca Que finalmente foi postada Mas o que era pra ser Um conteúdo de Por exemplo Eu fiz uma marcação aqui O que quando a ampulhita Passar por aqui Vocês vão perceber um corte Um corte de áudio E uma conversa gravada Não faz sentido Se você perceber O ruído muda totalmente Nessa parte Como se fosse uma Ai, tem corte, hein? Gravação posterior Como se eu tivesse o áudio original E eu gravasse algo aqui Pra... Não sei por que Que tem uma gravação aqui no meio O que se a gente reparar também O áudio da gravação Tem um eco muito grande Tem um eco muito grande aqui de fundo O que se a gente pegar em um trecho original Da própria conversa Da própria cal O som ele é muito mais abafado É muito mais abafado Do que isso daqui Eu sei que quem vai reparar isso É quem tá usando um fone Mas a diferença de áudio De um pro outro é muito grande Não faz sentido Deveria ser o trecho da cal Gravado E que, sei lá Que vazou Mas estranho Um negócio vazar Sendo que Tá modificado Tá manipulado É que é maravilhoso Olha só Tá vendo Como que eu explico isso? Ele simplesmente faz o desenho Da altura do som O que em uma conversa gravada Novamente É impossível o áudio ser zerado Sempre vai ter um ruído de fundo O que não acontece aqui Sei lá Físicas O áudio morre O áudio some Simplesmente O ruído some Físicas O visualizador ele para O que se a gente pegar Em um momento da conversa Em que os dois ficam calados Você percebe que tem um ruído de fundo Ô Diego Na boa O que é a rola do Haluka Cara Vai tomar nesse teu Também